Plata Maior, Panamá City Hoje é o Mundial Contra, a gente diz que... Amém. É tipo um forte. Amém. 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 bicicleta e aca para os carros, então se vai fazer outra adobia para os carros. Até lá está a questão esta aqui de Amadoro, de Brisa de Amadoro e depois mais adelante está os yates, então é a questão aí de... Estamos na América Central, lá no fundo tem a ponte que une as Américas. Sobre o canal do Panamá, ponte das Américas.